Ô Farol, alô? Fala que eu te escuto. Manchete internacional, manchete internacional, olha aí. Socorro Sampaio ao vivo, direto de Viena, na Áustria. Joe Biden tropeça, cai e vira alvo de adversários pela idade avançada. Pois não, socorro. Pois é, vira alvo mais uma vez, né, Maria? A gente vai ver aí a queda, isso aconteceu ontem no Colorado, durante a formatura de uma turma aí da Academia da Força Aérea, o presidente havia discursado, cumprimento aí o pessoal, quando ele estava indo setar, né, para se dirigir à cadeira, olha aí, o Joe Biden tropeçou, a Casa Branca explicou que deixaram aí, dá para ver, acho que nas imagens, um saco de areia, né, ele não deveria esse saco estar aí no caminho do presidente, ele tropeçou, ele caiu, não se machucou, passa bem. Depois, quando ele voltou para a Casa Branca, ele fez até uma brincadeira com os jornalistas que estavam lá esperando, isso foi após a queda, o presidente fez tipo uma dancinha quando ele estava chegando lá na Casa Branca, acho que a gente tem essas imagens aí, dizendo que estava tudo bem, fez meio que uma dancinha, né, para provar com o pessoal que, olha aí, ele vai descendo, e depois ele veio e disse, não, está tudo bem, não aconteceu nada, né. O fato é que... Eu estou aguardando a dancinha. Pois é, eu pedi para a editária dancinha. Vamos lá, vai falando aí que eu... Olha, olha agora, é agora. O senhora... Não, deixa aí, deixa aí. Amadeu, o fato é que a idade do presidente... Temos ou não, Nájila Brígida? Por favor. Cadê? Cortaram? É agora aí, ó. É agora, Amadeu, ó. Lá vai. Ah, está aí, ó. Foi meio uma dança, foi meio dizer que estava bem, né, que estava tudo ok. Ele fez, volta aí, ele fez o que a gente chama no futebol de pique no lugar. Olha aí, ó. De que, Amadeu? Pique no lugar, pique no lugar, olha aí, ó. Pique no lugar, olha aí, pronto. Pois é, pois é. O fato é que a idade do presidente, a gente sabe, o Joe Biden é o presidente mais velho que os Estados Unidos já tiveram, ele tem 80 anos, vai fazer 81 em novembro, quer concorrer à reeleição e se ganhar, se foi reeleito, ele vai terminar o mandato por 86 anos. Então, os adversários, muitos republicanos, dizem que ele não está apto para ser o presidente da nação mais poderosa do mundo, que ele já está velho, que falta vitalidade, falta garra, falta força, até da forma como ele fala. A gente tem que o presidente, a gente sabe que o presidente tem um problema de fala. Eles usam isso contra o Joe Biden. A pré-candidata, tem uma pré-candidata do partido republicano, a Nick Haley, que foi embaixadora da ONU, embaixadora dos Estados Unidos da ONU, do governo do presidente Trump, ela está pedindo que qualquer candidato à presidência dos Estados Unidos, acima de 75 anos, seja submetido a um teste de capacidade mental. Essa é o que ela está pedindo. Agora, essa foi a última dos episódios de quedas e tropeços do presidente americano. Amadeu, a gente separou aí algumas, eu com a Brígida, está? Então, vamos lá, Brígida, primeira. Primeiro que, assim que ele foi eleito, ele já quebrou o pé. Diz que estava brincando com o Neto, tudo bem. Agora, a primeira queda foi essa aí, foi em março de 2021, o presidente, olha, tropeça uma vez, depois ele tropeça a segunda vez e a terceira vez o Joe Biden cai. Essa foi, teve também a de maio de dois... Aí é subindo o avião presidencial. Isso, o avião presidencial. A próxima foi em maio de 2022, ele também deu um tropeço aí quando estava embarcando de Illinois. Eu acho, não sei se a produção... Esse é desembarcando do avião. Deveria ter ditado no exato momento. Não, depois ele vai subir, Amadeu. Ah, então ele está saindo aí do helicóptero presidencial, deve estar se dirigindo ao avião. Isso, olha aí, foi só um tropeço, tropecinho rápido, segurou no corre-mão consigo. Um escorregãozinho. Agora a gente vai para junho de 2022, foi naquela que ele caiu da bicicleta, estava de férias, isso aí é casa de praia no estado de Delaware. Essa nós mostramos aqui. Mostramos. Na época quando ele caiu, a Casa Branca explicou que o pé do presidente ficou preso no pedal da bicicleta quando ele quis frear para falar com os jornalistas. Por isso que ele caiu, o presidente também não se machucou, o presidente não se feriu. Agora, já em 2023, no começo do ano, em fevereiro, quando ele fez aquela visita à Ucrânia e embarcou de volta para os Estados Unidos da Polônia, isso aí ele está embarcando no aeroporto de Varsóvia, o presidente, olha aí, dá uma tropeçada, caiu de novo o presidente Biden. E poucas semanas depois, em março de 2023, saindo do Alabama, ele também deu outra tropeçada. E a última que a gente separou foi no Japão, quando o presidente de Joe Biden foi para o Japão, Hiroshima, para participar do encontro do G7, aí ele estava descendo as escadas para cumprimentar o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishido, e aí ele também deu essa tropeçadinha, mas tirou de letra. O certo, Amadeu, é que essa questão da idade do candidato à presidência dos Estados Unidos e a própria idade do Joe Biden, se ele está apto a enfrentar um novo mandato, é cada vez mais destaque nos Estados Unidos, é cada vez mais destaque na política americana. Lembrando que quando ele foi eleito em 2020, foi o primeiro ano da Covid, então não teve muitos comícios, não teve muito corpo a corpo, aquele tete a tete, pega a mão, abraça os eleitores justamente por isso. Ele concorreu contra o Trump, muita gente acredita que foi por isso, que ele ganhou todo mundo, se juntou contra o presidente Trump, que nos Estados Unidos foi mais ou menos como no Brasil no ano passado, era escolher o menos ruim, e aí derrubaram o Trump e escolheram o Biden. O que é que vocês acham aí? Vamos lá, eu vou pôr aqui o nosso pleno para falar, agora, só questiono de saída, esse negócio de teste de capacidade mental, ora, se vale para quem é acima de 70, quem foi que propôs? Não tem que ter para todo mundo. Se vale para quem tem mais de 70, mais de 75? Inclusive aqui no Congresso tinha gente... Tinha que valer para todo mundo. Olha, e se valesse... Aqui no Brasil, no Senado então... Olha, como eu surgi 40 segundos antes do nada... Não, minutos. Você é o primeiro a comentar, porque você nasceu 40 minutos antes do nada, aliás, nasceu não. Achei que fosse 40 segundos. Você iluminou 40 minutos antes do nada. Amadeu, idosos caem com muita frequência. Eu sei porque a minha mãe tem 75 anos e já caiu várias vezes em uma delas, teve que passar por uma cirurgia e colocar pinos no ombro. Então ele tem que ter cuidado sim, 80 anos, uma idade que você... Ó, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, levou um tombo seríssimo, passou por uma cirurgia no tendão do pé esquerdo, durante o evento do Republicanos em Brasília. Isso não quer dizer que eles sejam incapazes de fazer gestão. O que vale é, ó, a cabeça tem que tomar cuidado, a equipe dele precisa estar ali alguém próximo dele para o caso de urgência. É o cérebro que comanda, né? Mas é o cérebro que comanda, e tem muita gente jovem que é muito mais senil do que idosos de 80 anos. O Nicolas. Pois não, pois não, França. Quem é, mas vem cá, vamos lá. Quem é que passa no teste de sanidade mental? O Nicolas ou o Joe Biden? Olha, o Joe Biden. Não, e... Vamos lá. O Nicolas não é nem o pior, tem o Duval ali. Mato Duval. Ah, o da cueca. Aí está falando disso hoje, não era frango de bom dia. O da sunga, não é da sunga. É o manja-pássaros. Então, amada, eu... É o manja-pássaros. Pois não, França. Eu vi nessa proposta aí um certo letarismo. É claro que o Joe Biden tem que tomar cuidado por conta da idade, como a gente já citou, e tem que ser revisto, principalmente essa escada até o avião presidencial, porque boa parte das quedas que a Socorro acabou de mostrar fazendo esse histórico, é nessa subida na escada aí do avião presidencial. Então, é bom dar uma revista nisso, em como ele pode ter acesso ao avião, porque a maioria das quedas foi nesse momento. Agora, se ele não entrar desse jeito aí, do ponto de vista público, e ele é político, e a imagem, né, do ponto de vista da imagética... Aí ele perde a eleição. Aí, eu estou concordando com você, Ari. Ainda mais nos Estados Unidos... Porque vão dizer que ele não consegue nem subir a escada do avião. Pois não, Kátia? Ainda mais nos Estados Unidos, que tem essa cultura, né, de valorização, que ele que é de origem militar. A testosterona. É uma oportunidade para os próprios norte-americanos se reavaliarem em relação a isso, né, essa coisa do que o Amadeu está falando, né, e que o líder também tem que ter essa representação... João Ane, João Ane, Rambo e tal, e etc. Quando é verdade, é o cérebro que... Reagan, né? Sobre fazer exame de sanidade, eu acho que todo mundo que se dispõe a concorrer a um cargo público deveria passar por um, né, considerando... Ficotécnicozinho, né? Considerando algumas bancadas que a gente tem por aí, Brasil afora, e sobre, ah, sobre o Biden cair, Amadeu, Eu não sou muito, eu sou suspeita para falar, porque às vezes as paredes se movem na minha frente. Então, assim, não sou a melhor pessoa para comentar sobre nada. Agora, Poliana, me permita, se o governo brasileiro adotar a obrigatoriedade do teste de sanidade mental para os candidatos, eles vão destinar aí um bilhão para esses testes, vão desviar 800 milhões e a gente vai noticiar aqui o desvio, porque a empresa que vai fazer os testes funciona numa salinha lá no bairro periférico. E detalhe, a Poliana está dizendo que as paredes estão se movendo, ela tendo 20 anos de idade. Você imagine, hein, daqui a um tempo. Obrigado. Olha, Madel, o importante também, e não só para os americanos, é se o presidente está trabalhando bem, está demonstrando serviço, aí tem que saber se eles estão contentes com o serviço que o Biden está mostrando. E outra coisa, o presidente já cometeu várias garpas, teve um dia que a gente mostrou aqui também que ele se virou para cumprimentar alguém, não tinha ninguém, quando ele estava lendo o discurso lá no Telepronto, ele terminava assim, agora repete a frase, e ele foi lá e repetiu, agora repete a frase, entendeu?